E aí, é Kevin Jorginho novamente, hein dinheirinha, hein É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha, do clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Siroc, Xandão Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver bumbum mexer É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha, do clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Siroc, Xandão Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver bumbum mexer Eu acredito que você se acredita